Voltei à sessão anterior, eu estava tentando fazer a configuração para ficar melhor aí, mas eu sofri um pouquinho aí, aí eu parei lá, desculpe, mas eu vou deixar mesmo assim, porque eu fiz umas escolhas, mas a escolha era, a escolha tinha que ser meio, não tinha como escolher, ela tem que passar pelo negocinho lá, que é o primeiro acampamento, e agora eu tenho que ir para lá, já dei uns tiros, nem vou atirar de novo, a formilhão, esse é o Beck, dá para apontar aqui, não dá né, cadê a B, B não aponta? Ah, é carga do cavalo, B, e quem é você, irmão? Pangaré? Não, esse aqui é o Pangaré do, 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 não é o Beck, Beck vai ficar nervoso comigo, é o Beise, e aí Beise, vamos, o que o F faz? Ah, é o alarme, alarme do carro, bora, ah, valeu, vamos, bora, a vida do cavalo mostra quando eu separou a candida por trás, pegando por trás do cavalo, vamos, bora vai passar por porque ele só utiliza noчик de mim, não valeu, né, porque ele tem o que fazer��면 que você só começa a ver com nós com a emigas, estamos direto com aização do cavalo, eineira, para aí could com o cavalo terminar defeatada com o cavalo da 1980 91, se derrama é essas 건 nem uma mulher que os João, Luiz, Camargo, suas filhas estão aí ainda? Mostra o cavalinho para ela. É que eu estou em live também, pessoal. Está vindo o maior rolê ali. Vai, 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 vai. Vamos. Vai. Vai, 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 vai. Mostra o seu cavalo para a filha. Estou indo na minha casa. É o Base. Não posso chamar. Eu ia chamar ele de Beck, mas o Beck vai brigar comigo, como falei. Então é o Base esse. Ah, tem uma parada que eu faço aqui que é... Que é o na configuração. Que é olhar para trás. Ele não faz nada com o botão de cima, não, né? Ah, aqui mesmo tem. Tá, beleza. Vamos ver o que o C faz. Tchau, tchau. Já está sendo usado o olho. Sim, desejo. Fica tranquilo, não precisa ter olho de águia. Preciso olhar para trás. Acho que é muito mais importante você ter olho de águia. É você olhar quem vem nas suas costas. Nunca se sabe quando não tem uma sirene e um cavalo gritando. Que nem louco dos atras. Estou certo, Camargo? A melhor é porque eu coloquei o Skrullux. Para olhar para trás. Quem já fez minério. Conhece muito bem o barulho desse bicho. Quem já trabalhou lá pelo minério. Pelo norte. De Sandras. De Los Santos. Vai, vai, vai. Bora. Cuidado. Vamos, bora. Vai, vai, vai. Oh, pulou, caraca. Olha o coração devagar. Para também exagerar, tá? Eu não sou muito fã de andar de cavalo. Se eu tivesse um cavalo, ele ia andar comigo que nem cachorro. Eu ia pegar coleira e sair com ele na rua. Mas eu já ouvi dizer que tem cavalo que chama você para subir na lombo. Acredita? Parece que gosta. É como se fosse um carinho, sabe? Você carregar teu filho. Deve ser isso, né? Agora carregar na carroça. Apesar que deve ter cavalo também que gosta. Como se fosse... Ai, vamos sair para a rua para correr. Tipo como se fosse coleira. Sei lá. Depende do jeito que você trata o animal, mano. Os homens... Opa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Oh. Devagar, devagar, devagar. Devagar. Você não conhece a área. Devagar. Tá, opa. Opa. Calma. Vai. Calma, nenê. O que foi que ficou agitado, mano? Quando eu falar para ir devagar, vai devagar, galera. Porra, o que deu agora? Do nada, quase que me derrubou. Vai, devagar. Ele está chegando um monte de casa aí. Você não sabe quem está aí, mano. Tá armado? O que tipo de arma a gente tem? Não, só guarda. Deixa aí. Não sabe o que vai acontecer, mano. Eu tento assistir o menos possível para mim... Até para eu mesmo ser tudo inédito. No máximo ver... Hoje nem controle eu gosto de ver direito. Porque é uma estratégia para você descobrir os controles também. Se os caras fez, deu certo. Tem que descobrir, mano. Ele está errado. E aí, qual que é aqui? Opa. Opa. Olha o pessoal ali. Opa. Boa noite, senhora. Boa tarde. Ofertamento de missão no modo livre. Podem ser encontrados no mapa. Pô, que puto está valendo ainda, mano? E aí. Estprowad奏 Éééééééééééééééééééééééééééêêc Oh, oh oh, camargo roda aqui, oh Com essas filha Opa Olha a galera ali Eu nem tinha visto a galera, vambora Ah, com os caras do correio Opa, tarde Oberto, quer beber água Sempre tem uns negócios de água Que eu estou ligado nos filmes que eu assisto Essa pesquisa, se não se desculpe, não se desculpe Opa Opa Não é o que eu falo com você, mano? Mexa essa carcaça Opa Opa Olá 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 Você deve... Você deve ser um amigo de Orly Ele é um de nós Ele disse que você também era um... Descouraged Man Eu sou muito Descouraged 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 Alden Descouraged Descouraged Alguém Alguém Se você puder fazer eles ir embora, eu tenho certeza que eles vão ter algo de interesse para você. Eles estão em árboles grandes. Vê o que você pode fazer, ok? Aqui, por favor. Um avião. O novo problema. Justo veio dentro desse armbito de uma terra mais civilizada. E se tudo funciona, meus colegas e eu movimentam essas estacionais como necessidade. E todos nós estamos muito descobertados. Todos nós vamos ajudar um parceiro com a informação perfeita. Boa tarde, senhor. É nóis, vamo lá. Primeira missãozinha. Beijinho. Basta alguém pegar meu cavalo. Bora! 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 Vai, batalha! Vai! 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 Consegue dar um pulo? Posso dar um pulo? Vai! Yes! Vai embora! Parou! Parou que você tá ficando ruim! Obeis! Deixa eu falar com você! Eu fico! Eu fico! Eu fico! Vamos lá. Olha, cuidado, não pula muito não. Vamos lá. Vai, vai, vai. Mais rápido consegue ir não. Vamos lá. Nossa, é grande, hein? Até decorar isso aqui tudo, hein? Uma doideira, hein? Mas eu só saio daqui quando eu fechar. E eu já passei da rota. Volta, Beck. Volta, 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 volta. Ah, procurar para eu não me esconderijo. Pega a arma na mão, Beck. Ah, Gabriel. Fica de boa, Beck. Desculpa, Beck. Seu ouvidinho, menino. Valeu, Gabriel. Tchau, 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 tchau. Tcharam Tcharam Cuidado, Beck Beck, ó Beijo Tcharam Calma Tcharam 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 Tá pedindo pra eu procurar um esconderijo, viu? Um talento, e eu vou achar Fumar, salina Que foi, achou alguma coisa? Tá pedindo pra eu procurar um esconderijo Achei, devagar Achei 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 Tchau. Tchau. Achei. O Beck, eu não quero que você vá não. O Beck não, o Baze. Achei. Doctrine de aqui, senhor Boa, Beck O cara acha que vai pegar você Mas deixa a Beck Sai de perto do cavalo 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 Já falei Cadê você, manão? Eu falei pra você sair de perto do cavalo Desculpa, Beck Eu juro que da próxima vez Você vai ficar mais longe, tá? Eu não vou mais fazer isso com você, Dede Olha onde o cara morreu Vai, dá seu dinheiro pra mim Vai, mano Eu quero vasculhar esse cara Vai, dá tudo que você tem aí, mano Pangaré, tá louco, mano Mas também eu viajei, mano Quase, você viu? Uma dessas eu mesmo poderia Sem querer dar uma Uma tropada no No, 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 no Beck Mas eu mantive a calma Sabedoria de Sabedoria de HS Não, 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 não Pega a coisa desse espangaré aí, vai Preciso da comida pro Beck Cocaína Cigarro, caralho Pega a coisa Ok, ok, você está bem, você está bem bem, amigo. Aqui, peça isso. Mat, só... Be quieto. Não me engança, por favor. Opa! Opa! O que é isso aqui? Não, não é não, não é, não é. Opa! 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 Amém. Mapa do tesouro. É o mapa do jogo. Onde eu estou? Ah, estou aqui. Vamos lá. Bom bec. Bec. Vai bem. Bec que eu estou louco. Amém. Tem mais nada, não? Pelo menos, já sabia como é que tá aqui Desculpa, de novo Quer comer? Quer comer? Hum. Vale. Hum. Não é nesse, é no outro. Esse aqui é o 1. Tem que ser com 2 pra jogar o RP. Eu acho. Mas quando eu ligo ele, tá falando aqui que eu tô jogando Red Dead in Reapidation 2. E é um online, nada a ver. Eu vou entender, né? Não faço pra entender as coisas. E aí? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.